O Corpo de Bombeiros de Maringá atendeu mais uma ocorrência de incêndio Foi na rua Brasília, no Parque Residencial Cidade Nova onde esta motocicleta turuna estava em chamas Pelas informações dos policiais militares que atenderam a ocorrência Hélio José da Silva, de 46 anos, foi vítima de um assalto na Vila Esperança Dois homens em uma moto Falcon agrediram primeiro o motociclista e depois, na sequência, acabaram levando a moto Depois de 15 minutos do assalto, a moto foi encontrada em chamas pelos homens do Corpo de Bombeiros Hélio José da Silva foi socorrido pelo SEAT e levado para o pronto-socorro do Hospital Universitário Bem, fomos informados que havia uma moto em chamas, uma motocicleta, aqui nesse local, próxima à Avenida Morangueira Chegamos aqui no local, extinguímos o fogo, que já não havia muito E essa foi a situação aqui, ao lado do supermercado São Francisco Bom, pelas informações, houve um assalto na Vila Esperança e tomaram uma moto de uma vítima que inclusive foi internada no Hospital Universitário. Procede essa informação, Tenente? Confere, confere essa informação. A vítima foi assaltada, foi roubada ali na Vila Esperança E essa moto possivelmente seja dela, ainda não confirmando essa informação E a vítima foi atendida por uma ambulância nossa, do Corpo de Bombeiros, e levada até o Hospital Universitário A vítima foi agredida pelos assaltantes? Parece que foi agredida pelos assaltantes, tanto que a nossa ambulância precisou fazer o atendimento dela do Corpo de Bombeiro E aí E aí Obrigado.